A CIDADE NO BRASIL 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 Chamado Barberinha do Jacarezinho Que é um dos compositores que gravam pro Zeca Bezerra da Silva E hoje eu chamo ele assim Meu padrinho no mundo do samba Nós nos encontramos no Complexo da Maré E aí eu cantando e tal Sempre fui muito fã dele Que a gente sempre tem a curiosidade de olhar Quem é o autor daquelas obras né A gente sabe que o Zeca, Almir, Reinaldo Essa galera tem vários sucessos também Mas também tem um interesse em conhecer quem escreve Mas olha que eu sou batuqueiro Gosto de partido alto Canto samba no terreiro Lá no morro e no asfalto Olha que eu sou batuqueiro Gosto de partido alto Canto samba no terreiro Lá no morro e no asfalto Samba é sina, samba é luz Tem a força de uma paixão Tá na alma, tá no povo Tá no sangue, o samba é vida Samba é planta, bananeira É mulher que é malandro É capoeira Samba é reza, vou pro lado Tem peso de hora e fica na peneira É então, o Barberinho né Ele foi assim o maior precursor né De me colocar nesse âmbito do samba né Eu sou muito grato Tanto que eu falo que ele hoje é meu padrinho Eu tenho vários padrinhos hoje né, graças a Deus Mas o Barberinho foi assim o grande Acho que O que mais me incentivou a seguir Então ele falou pra mim, Rogerinho Porque você não faz alguma coisa Não grava um CD e tal Então é muito difícil né Depois que a gente está no meio A gente começa a perceber a dificuldade que é De você conseguir gravar alguma coisa Em virtude primeiro da parte financeira né Que é um projeto que demanda um valor alto Porque você tem que fazer uma coisa num nível legal E quando você não tem alguém que invista na sua carreira É muito complicado Então o meu primeiro CD Eu topei a ideia Achei interessante o que ele me falou Ele me deu um samba chamado Cara Dement Que é dele, do Marco Diniz e o Luiz Grande Trio Calafrio, um abraço E aí começou as coisas a acontecerem né Me levou na Toca do Ratinho Faleceu do Ratinho Que era um lugar assim onde aos sábados a galera se reunia Tinha uma feijoada e tal Eu fiquei encantado né, quando eu conheci o Marco Diniz Aquela galera que eu sempre fui muito fã Eu tava naquela proximidade toda Eu falei caramba, cantei ali, tremia as pernas E aí a coisa começou a evoluir Comecei a conhecer outros compositores Zé Roberto, que é outro grande nome Uma galera da nova geração também maravilhosa Baiato, que eu tenho como irmão Mingo, que agora tá no meu CD também Magrinho, Junit Bal Enfim, uma galera assim da minha época né Que a gente também começou praticamente juntos né Que também me deram um incentivo muito grande E aí em 2008 eu vendi a minha casa na comunidade E aí gravei meu primeiro CD Procurei várias ajudas, não consegui mais O sonho falou mais alto E eu gravei esse primeiro CD chamado Por Todos os Cantos Que é o Samba do Chacrinha, Flavinho Bento e Rogerinho Família E o CD graças a Deus teve assim uma resposta muito boa né A nível de público né Pra quem não tinha empresário, não tinha nada Eu consegui atingir muita coisa Eu trabalhava numa empresa, numa indústria veterinária né E eu me lembro que eu aproveitava aqueles momentos assim mais de ociosidade Pra divulgar o meu trabalho né Porque a gente tem que fazer aquela coisa evoluir e andar né E aí eu pegava, ligava pra algumas rádios Pô, tô com trabalho aí e tal Mas tu canta? Eu falei canto também Pô, eu era comprador né Aí o cara, ah vamos ver E aí a coisa começou acontecendo E aí em 2009 né Um ano após eu ter gravado esse CD Eu passei por um episódio A Blitz da Lei Seca Eu e minha esposa né E aí eu fui, tive esse problema lá De perder o carro na época né Aí eu fui e falei caramba E aí aconteceu um episódio engraçado né Que uma semana anterior Eu tinha ido a uma consulta espiritual E a entidade me falou Olha, você tem que tomar um banho de Abre Caminho Vence Demanda Não sei o que Que você tá cheio de inveja E a gente sabe que infelizmente isso é verdade Porque a gente vive rodeado de pessoas que Querem ter o bem Mas não que você fique melhor que elas né Então infelizmente a gente sabe que a gente tá É sempre muito carregado de coisas positivas e negativas E aí eu fui Fui à feira Só achei a erva Abre Caminho E tomei o banho Fui fazer um show em Jurujuba né E tinha lá Quando acabei de sair aquele balão Blitz da Lei Seca Ainda brinquei com a minha esposa Falei bom Eu tomei aquele banho de Abre Caminho Meu caminho tá aberto Eu vou embora Eu guardo, encosta Eu falei caramba e agora E aí eu acabei tendo esse problema E fomos ao Detran Depois de uma semana Retirar novamente minha carteira e tal Aí eu pensei e falei pô Tomei aquele banho de Abre Caminho Olha o que foi que me causou Aí ao invés de abrir o caminho O guarda foi e me parou Aí escrevi um samba Chamado Blitz da Lei Seca E esse samba tocou em várias rádios do Brasil Chegou a nove estados Chegou a tocar até em Portugal né Japão E aí eu comecei a ir pro lado de compositor Agradeço a entidade porque Não teve nada de culpa dela Foi tudo culpa minha Que eu não achei as outras ervas Senão acho que eu tinha passado Mas abriu a minha inspiração Pra começar a compor E a partir daí eu comecei a escrever algumas coisas né Então hoje eu já tenho alguns sambas gravados né É... E graças a Deus também reconhecido né Um agora é o samba da UPP Que a gente... A Glória Pérez que é uma autora da Rede Globo Ela... Elogiou esse samba no Twitter né O clipe também E aí esse samba também começou também A me dar assim uma notoriedade maior né Que é um samba que fala assim hoje Do... Do abuso de poder em si né Nada contra né É... Política de segurança pública Nada disso Mas fala mais do abuso de poder Que é diferente né Uma abordagem na comunidade E uma abordagem na zona sul Atenção, atenção senhores moradores A sua comunidade está sendo pacificada Foi o senhor quem disse que agora o morro está pacificado E chega aqui todo injuriado Querendo adentrar pelo meu barracão Olha a autoridade veja bem que eu conheço todo o meu direito Se tá desconfiado que aqui tem suspeito Apresenta o mandado que eu sou cidadão É... Foi o senhor quem disse que agora o morro está pacificado É... 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 Se entrar no barraco na mar Eu vou processar você Se liga Eu vivi a minha vida inteira dentro da comunidade Presenciei muita coisa né A gente quer que a coisa modifique né Que a mentalidade modifique também Porque a gente sabe que existem problemas Mas existem pessoas muito boas E hoje a gente vai vendo a política Vendo pessoas de alto escalão Que mostram também o quanto são Sabe... É... Ruins para a sociedade E a abordagem também é totalmente diferente Fazem tanto mal Ou às vezes até mais mal Do que aquelas pessoas que estão lá Porque eles são assim Os grandes responsáveis Por... Levar a educação de qualidade É... Saneamento básico É... Cultura Entretenimento Porque eles são responsáveis pela verba Que entra no país Então é... É um samba que chama atenção pra esse fato E aí a coisa começou a evoluir né E aí graças a Deus agora Depois de... Oito anos Eu consegui gravar O meu segundo CD Raiz Brasileira Então é um CD que... Tem aí também... É... É... Na mesma linha do primeiro CD Que eu mesclei aí a galera da nova geração Porque eu tenho que ser fiel a isso né Que é de onde... Eu também vim Com grandes nomes Como Pedrinha da Flor Alami Que é compositor também do Zeca Bete Carvalho Roberto Lopes É... Com outros como eu já citei Mingo, Baiaco, Julio Intibau Raul Di Capri É... O Nego Vando Então pessoas que também... É... Não tiveram oportunidade de gravar Ser gravado por grandes nomes Eu tô gravando no meu CD Não sou um grande nome Mas... A gente tem que dar oportunidade também Porque... Sem oportunidade você não consegue chegar a lugar nenhum Então... Eu tô muito feliz com o resultado O CD saiu agora no dia 14 de novembro Quer dizer... Tá fazendo... Vai fazer um mês agora ainda né Dia 14 de dezembro E ele já começa assim a caminhar pelo Brasil Já tá tocando aí em rádio do Piauí Tá tocando em Santa Catarina Tá tocando também... É... Pra mostrar... É um CD que tem sabe... Tão pouco tempo né Então isso me leva a crer que eu acho que a coisa vai ter assim uma... Uma evolução legal Mas se entrar vai ver Que aqui tem trabalhador Tem gerente de tráfego Vigia e também soldador Tem quem muito trabalha E quem nunca trabalhou Apresento o mandado doutor Para entrar faça esse favor Porque... Alguém disse que agora o morro está pacificado E chegar aqui é todo enjuriado Querendo adentrar pelo meu barracão Aí não... Olha a autoridade Veja bem que eu conheço do meu direito Se está desconfiado Que aqui tem suspeito Apresento o mandado Que eu sou cidadão Pode ser o PA, o PP, o PC Até o PP Se entrar no barraco Na marra é abuso de poder É... Sim... Pode ser o PA, o PP, o PC Até o PP Se entrar no barraco Na marra Eu vou processar você Se liga Mas se entrar vai ver Que aqui tem trabalhador Tem gerente de tráfego Vigia e também soldador Tem quem muito trabalha E quem nunca trabalhou Apresento o mandado doutor Para entrar faça esse favor Pode ser o PA, o PP, o PC Até o PP Se entrar no barraco Na marra é abuso de poder É... É... Pode ser o PA, o PP, o PC Até o PP Se entrar no barraco Na marra eu vou processar você Pode crer Eu tenho um projeto agora em janeiro De continuar viajando, né? O Brasil É... Fazer shows aí pro Santa Catarina Onde eu já fiz Curitiba, Porto Alegre Maceió Que eu também passei Mato Grosso Goiânia, Brasília Então todos esses lugares A galera já conhece Já me conhece Eu quero também lançar o CD lá Enfim... Então é isso aí Vamos que vamos O samba não pode parar A gente só pode agradecer a todo mundo Que curte a nossa cultura Viva o samba Raiz brasileira tá na área Curtam bastante E vamos que vamos Um abraço a todos aí da Argentina Todos os amigos aí sul-americanos Colombianos também Que deram agora uma demonstração maravilhosa De amor ao nosso Brasil Estamos juntos e misturados Viva o samba E aí Viva o samba